Olha, quando você vê alguém que é líder dos negócios, o que você pensa? Consegue imaginar o caminho que essa pessoa fez para chegar até ali? É sobre liderança que nós vamos falar hoje. Meu nome é Geraldo Rufino. Eu estou aqui com a Ford Trans para dar dicas que vão ajudar no seu percurso como empreendedor. Olha, já que o papo é liderança, não dá para deixar de falar da liderança mundial da Ford Transit. A van mais vendida na Europa e nos Estados Unidos. Você sabe quantas unidades já foram vendidas no mundo? Mais de 10 milhões. Mas para chegar até aí, foi preciso muita qualidade e conhecimento das necessidades do consumidor. E assim também é o caminho de qualquer empreendedor. Para se construir uma liderança sólida, é preciso deixar bem claro o caminho que se quer percorrer. Papo reto de empreendedor para empreendedor. Vou dar um exemplo para você entender. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu catava latinhas no lixão. Mas eu não queria ser só um catador de latinha. Eu queria ser o melhor catador. E comecei a criar formas, mecanismos, meios. Comecei a inventar uma forma de facilitar esse trabalho. E logo passei a ser referência e líder dos meninos que também catavam latinha. Comecei a ter uma equipe. E ensiná-los de como era possível fazer melhor. Você está me entendendo? Olha que interessante. Independente do ramo que você está, você pode ser um líder. Só precisa buscar boas referências. Hoje, eu e a Ford Transit falamos sobre liderança. Acesse a central Raça Forte. E saiba mais sobre essa e outras dicas. Até mais!